O programa Conexão com Deus é um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que tem como pastor efetivo o reverendo Arival Dias Casimiro e um programa produzido com muito carinho pela LPC Comunicações. O tema de hoje é um tema muito sensível, porém muito importante de ser discutido. Estou sem forças para continuar. Como reagir? Uma falta de esperança, um lugar que parece que não há saída onde muita gente se encontra nesse momento, né reverendo? De fato, Isabel, a vida pode levar-nos a circunstâncias tais ou a sentimentos tais que nós nos sentimos num cativeiro, numa espécie de masmorra emocional, sem janelas, sem luz no fim do túnel. Às vezes é um problema de saúde, uma depressão. Às vezes é um problema circunstancial. É uma doença que surgiu, transtornou a vida. É uma separação conjugal. É o término de um noivado às vésperas do casamento. Sim. É um pai de família que é o provedor da casa e, de repente, ele perde o emprego. Sim. Já maduro, para o mercado tão exigente, quase que descartável. E circunstâncias semelhantes, uma queda moral, um drama familiar, um luto doloroso. Tudo isso pode produzir no coração uma desesperança e a pessoa perder a alegria da vida, perder o brilho dos olhos. Dizer para mim, acabou. Para que eu estou aqui mais? Qual o sentido da minha vida? Qual o significado da minha existência? E talvez você que está aí nos assistindo esteja lidando com algum drama na sua vida ou na sua família. Porque o que acontece com as pessoas próximas de nós atinge a nós também, afeta a gente também. Então, nós gostaríamos, no programa de hoje, discutir essas questões e, na linguagem bíblica, trazer à nossa memória o que nos pode dar esperança. Então, as pessoas que se encontram nesse momento, reverendo, de realmente sem forças, né? Às vezes a pessoa nem cogita mais alternativas. Para ela, realmente, findou-se todos os passos que ela poderia dar. É, e tem muita gente, sabe, Isabel, que ao reagir, reage erradamente. Por exemplo, hoje o suicídio é um dos grandes dramas sociais do mundo. Sim. É uma estatística, assim, aterrorizante. Mas há mais suicídios no mundo do que assassinatos. Nossa. Por que uma pessoa tira a vida dela? Não é porque ela quer se matar. Ela acha que é... Porque ela está sentindo uma dor tão grande, que ela pensa que o único alívio para essa dor é a morte. É um engano, é claro. O suicídio é um engodo, é um engano, porque a morte não mata essa dor que a provoca. Mas, deixa eu lhe dar dois exemplos. Pensa comigo no apóstolo Paulo, indo para uma audiência, onde pesava sobre ele a imputação do gravíssimo crime de ser o líder dos incendiários de Roma. Quando ele vai para essa audiência, ele vai na expectativa de que vai ter gente lá para defendê-lo. Porque a acusação sobre ele era de um malfeitor, um bandido, um incendiário. Quando ele chega, ele entra num processo de enfraquecimento, de decepção. E ele diz no versículo seguinte, capítulo 4, 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Só é revestir de forças quem está fraco. Só é assistido por Deus aquele que nessa conjuntura se sentiu desassistido das pessoas. Dizem, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Então, talvez você esteja vivendo uma situação onde você está sendo injustiçado, acusado injustamente. As pessoas próximas de você fogem. Você tem uma expectativa de encontrar apoio e só encontra abandono. Você se sente sozinho. E nessas horas, quando todos os recursos da terra acabam, Deus tem disponível todos os recursos do céu. Ele assiste. Ele fortalece. A vida continua. Não jogue a toalha. Não entregue os pontos. Não desista de viver. Há esperança. O segundo exemplo que eu quero passar é o do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele estava enfrentando dois problemas gravíssimos na vida. O primeiro deles é que o seu reino, a sua cidade, Jerusalém, estava cercada pelo maior império do mundo, que já tinha dominado as nações ao redor de Israel. E não só dominado, mas mandado uma carta para eles, é o seguinte, se renda, porque nenhum Deus pode livrar você das minhas mãos. O rei Ezequias temeu, o rei Ezequias pegou aquela carta, foi para o templo, se ajoelhou, disse, Deus, olha a afronta que eu estou recebendo. E nesse momento, Deus resolve tomar a causa nas suas mãos. E naquela noite, tinha 185 mil soldados assírios cercando Jerusalém. Um anjo de Deus foi enviado e eliminou todos eles. Ezequias tinha um outro problema, que era uma enfermidade física, uma úlcera, que recebeu o diagnóstico dos médicos. Não tem cura. E Deus manda um profeta na casa dele, o profeta Isaías, expõe ordem a sua casa, porque certamente você vai morrer. Nessa hora, ele está encurralado por um problema político, por um problema de saúde. E nesse momento, ele clama a Deus. Ele clama a Deus. Então, eu invoquei o nome do Senhor. É a expressão do Salmo 116. Eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassiva e justa é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Eu estava prostrado e o Senhor me levantou. E ele diz, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Tem horas que, muito embora tenha vindo para você livramento, mesmo assim, você curte uma dor, uma angústia, um pesar. Você está como que ruminando dentro de você essa dor. Você está desassossegado, inquieto, não dorme, a cabeça não está mil por hora, você perdeu a alegria da vida. Aí o salmista conversa com ele mesmo. A gente chama isso de uma conversa no espelho, de um solilóquio, de chamar a atenção dele mesmo. Volta minha alma ao teu sossego. Sabe, Isabel, eu lido com pessoas e eu tenho a benção de falar para vários agrupamentos de pessoas. E eu vou dizer para você que é mais fácil eu falar para uma multidão do que falar para o meu próprio coração. É mais fácil eu encorajar os outros do que eu encorajar a mim mesmo. Mas de vez em quando a gente precisa pegar a gente pela lapela e dar uma sacudida. E ela diz, calma, sossega, aquieta, Deus já fez tanta coisa linda, Ele está no controle, Ele pode trazer de volta a paz, Ele pode trazer de volta a alegria. Foi isso que Ezequias fez. Ele chamou a atenção dele mesmo para reconhecer o que Deus já tinha feito e o que Deus continuava fazendo na sua vida. E que fique essa palavra de encorajamento, reverendo, a todas as pessoas que estão passando por esse tipo de situação ou até mesmo aquelas que, como o senhor citou já e costuma citar em programas, o que afeta os que estão próximos da gente, também nos afeta. Então que fique aqui essa palavra de encorajamento para quem está nos assistindo. Indique também esse vídeo para alguma pessoa que está passando por isso, para assistir, porque realmente é um tempo onde a gente vive mais claramente essa situação. E é por isso que a gente sempre diz aqui para você que está nos assistindo, a importância da igreja. Sim. A vida, ela é feita de muitas surpresas. Tem dia que você sai de casa feliz da vida, e naquele dia pode desabar uma tempestade sobre a sua cabeça. E naquele dia que você saiu bem, você volta mal. Então, a igreja é um local onde todo dia você escuta uma palavra de renovo, de esperança. Então eu quero fortemente convidar você para vir participar conosco da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Essa igreja é uma igreja de portas abertas. Essa igreja é uma igreja de coração aberto. Essa igreja cuida de gente, cuida de famílias. E nós queremos muito estar do seu lado para encorajar você, para reanimar você, para dizer que a vida é bela, para dizer que a vida tem valor, para dizer que Deus ama você, para dizer que Jesus morreu por você, para dizer que tem perdão para você, tem vida eterna para você, que tem coisas lindas da parte de Deus para a sua vida. Então venha, traga a sua família e participe com a gente. Então venha, traga a sua família e participe com a gente.